E aí meus amigos do facebook, estou demonstrando esse Marans, todo original, muito bonito, Ok, original, com os transistos originais, ok, eu já encontrei algumas coisas que precisam ser revistas aqui, se trata de um Marans, um módulo de potência muito conhecido aí, esse Model 140, é famoso por esses dois VU aqui, uns considera como High End, ok, tem aqui ganho do Left, ganho do Right, ok, ninguém quis mexer, falou que era complicado, qual o defeito, liga ele em 10 minutos, ele cai o canal e começa a roncar, ok, já vi que tem um capacitor aqui, colocaram aqui épicos, 2.200 por 63, não é nem esse Micro Farad, ok, é um capacitor de 13.000 por, 13.000 por 63, ok, é 13.000 vezes 2 lá dentro, não tem nem a voltagem, é um capacitor duplo, ok, mas eu já sei aqui 13.000, a gente vai colocar aí 2.500 por 63, ok, que é o certo, é assim que deve ser, ok, e qual o defeito, a gente vai fazer uma troca geral desses capacitores, ok, para ele voltar à vida, como deve ser, ok, e eu tenho mais aparelhos para demonstrar a vocês, amigos, continuando aqui, eu tenho módulos MR-130, o meu amigo Marcelos, que ele mandou pelo meu amigo Fábio Araújo, ok, então esse aparelho também vai ser revisado num momento mais oportuno, mês que vem, ok, estamos falando já no mês de fevereiro, mês que vem, que é janeiro, aqui temos um CCR 6050, do meu amigo Fábio Araújo, ok, Fábio Araújo, me trouxe esse aparelho, muito bonito, ele me trouxe essa dobradinha também, esse Sony, STR 434, até adiantar para vocês, qual o defeito dele, canal, qual é o defeito do outro, canal, o STR trabalha com SI 1340H, ok, esse integrado não tem no Brasil, eu vou entrar com algum recurso, mas bem profissional, ok, pessoal, é isso, os aparelhos estão chegando, ok, como esse também chegou, né, vamos agora mão a obra, né, só recolhendo os aparelhos agora nesse mês, né, o próximo mês já tem o trabalho aí, tem os, vamos dizer, os trabalhos de casa para, 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 para trabalhar em cima, né, e vocês aí tendo conteúdo para assistir, ok, pessoal, olha, muito obrigado por tudo, por audiência de vocês, isso de coração, eu fico muito lisogeado, e vão acompanhando aí as próximas atualizações, AG Informática Eletrônica, do Som Vintage ao Notebook, agradece a sua visualização, muito obrigado.